Nesse vídeo eu fiz um churrasco com um pé de galinha, britei um ovo em cima da laje para economizar gás e vários tipos de coisas absurdas, porque eu fui em Mucirana por 24 horas. Sabe rapaziada, sejam bem-vindos pra mais um vídeozão. E no vídeo de hoje, mano, é 24 horas sendo Mucirana. Mucirana, pra quem não sabe, é pão duro, tá ligado? E agora são 9h27, então eu vou ficar até 9h27 do outro dia sendo Mucirana. É hora de ir revirar o lixo. E já começando a nossa jornada de Mucirana, eu rapei o cabelo pra não usar shampoo e condicionador pra economizar. Fica aqui e vai ver. Tipo, eu não sou independente ainda, tá ligado? Moro com meus pais, eu não tenho toda a dispensa aqui pra eu pagar, mas hoje, hoje eu vou viver como se eu estivesse pagando tudo. Hoje eu vou ser um Mucirana de verdade. Economizar descarga, estamos fazendo o número 1 em garrafinhos. Vou tomar um café da manhã, né? Gostando energia aqui, ó. Faz esse som aí que tá gastando energia. É bem. Economizar do bacon, tá? Bacon tá caro, tá bom? Geralmente eu pego dois ovos pra tomar café da manhã. Vou pegar só um. Economizar no ovo, tá? Tá caro, tá? Tá tudo caro. Normalmente eu como tipo a tapioca com dois ovos. E como eu sou um Mucirana de bosta, eu comei só um ovo só. E uns farelinhos de tapioca. Pega a forma, vou jogar um pouco de tapioca. Tá caro, isso aqui tá caro pra caramba, tá muito caro. Eu acho que o Mucirana comeria isso de tapioca. Eu como comida retirada do lixo. Agora vamos ligar o fogo. Vou ligar bem pouquinho mesmo, tá ligado? Nossa, isso aqui tá gastando muito, mano. Tem que ser menos. Menos, ó. Isso, ó. Aê, tá bom, tá bom. 49 centavos de leite derramado. Vou pegar aqui o azeite, tá ligado? Azeite tá muito caro, não. Tá muito caro. Aê, tá bom. Vamos ligar o outro fogo aqui, né? Aê, não. Na medida certa, ó. Já era. Eita, porra. Vamos quebrar um ovo e o Mucirana quebra ovo assim. Um dólar e nove centavos. Acabam de ir pro lixo. Eu já quebrei o ovo já. Eu não ia quebrar um ovo na minha cabeça mais nem fodendo. E assim fica o nosso café da manhã. Essa tapioca, mano. Meu Deus, tá aparecendo um bagulho do mapa do Brasil. Vou pegar o ovo e jogar... Eita, desgra... Vou jogar fora da panela. Puta que par... E tá aqui, gente. Em vez de dar aquela tapioca farta, aquela tapioca bem suculenta... Deu uma tapioca de anão aqui, ó. Minha voz mudou do nada. Ô, voz de galinha. Nossa, meu Deus. Como eu poderia estar esquecendo. Tem os meus animais que eles não estão aqui agora. Cês tá ligado, né? Que é primeiro meus animais, depois eu. Bom dia. Bom dia! Normalmente, mano, eu pego o pão velho e dou um pacado. Mas como agora eu sou um muquirã, vamos repartir, né? Porque Deus dividiu o pão. Esse pão tá duro, feito pedra. Um pra você. Eita, que par... Metadinha pra você. Ai, cara. Metadinha pra você. Cês vão sofrer junto comigo, seus filha da... Ah, não. Eu não tô acreditando. Não tô acreditando. O quê? Vamos acordar, né, Laura? Mano, o sono tá caro. 25 centavos. Agora eu posso comer minha tapioca de anão tranquilamente, tranquilo. E eu não sei se vocês estão percebendo, tá ligado? Que tá escuro. Mas é que aqui em casa, eu uso sempre a luz do sol. Sempre coisas naturais. Para não gastar energia. Na hora da escovação, uso meu próprio cabelo como fio dental. E como eu vou ficar 24 horas sendo muquirana, Esse vai ser o copo que eu vou usar pra tudo. Pra beber café. Pra não gastar copos e lavar a luz. Ai, meu Deus do céu. Dá até uma dor no coração que a água tá caro. Não tem dinheiro nem pra pagar a minha conta. E essa louça que tá aqui, ó. Não vou lavar, não vou relar a monela. Essa água que tá aqui, pra não me jogar fora e gastar, eu vou beber. Água com bactéria, com vermes. E no café eu não vou economizar nem fodendo. Por causa que se eu ficar sem tomar café, já vou ficar economizando em tudo o dia inteiro. Eu morro de vez. E tá ali, ó. A vítima agonizando ao sol. E eu não tô aguentando mais. Eu raspei a cabeça e... E ficam me chamando de... Vendizel, Terroki, Avatar, Cabeça de Ovo, Buda, Monge, Zidane, Curirin, Saitama, Gru do meu malvado favorito, Calvão de Cria, Ramin Kader da Record, Bolinha de Gude. E eu... Eu não aguentando mais isso. Ah, mas se bem que eu não uso mais shampoo e nem condicionador. Condicionador. Condiciona a dor. Condiciona bem no meio. Teu cuna reta é... Meu pão se enfreu. Após o meu belo café da manhã, vou dar aquela cagada agora. Oxi. Que porra. Ah, não apaga a luz. Eu sou muito moquirena. Vai lá, brincar com essas boludas, vai. Vou dar a bela de uma cagada. Só que eu não vou ligar a luz. Vou cagar com a luz apagada. Vamos pensar, né, gente? Agora é só me concentrar pra cagar. Terminei já e, mano, eu não vou dar descarga, porque eu não caguei em nada. Sabe quando você sente aquela turbulência na barriga, assim, aquela melambulência? Nem descarga eu vou dar. Agora eu vou escovar meus dentinhos, economizar na pasta. Isso aqui é de pasta, ó. Pronto. Se eu ficar com bafo, a culpa é de vocês. Tá frio lá do carro. Eu vou jogar água antes. Nem ferrando, a água tá moca. Vamos escovar com as nossas próprias salivas. Pra limpar a escova, ó. Rapidinho, jogo rápido, ó. Ó, jogo rápido. Jogo rápido, jogo rápido. Aí, ó, já era. Eu acho que eu dacei aqui 10 centavos de água. Vamos limpar essa boquinha. Já era, tô limpinho. Mano, e olha como tá no sangue eu não ser muquirana. Eu liguei a luz sem querer. Mano, que crime. Vamos deixar ela separada, porque eu vou usar ela. Vou deixar ela aqui no armário. Não vou lavar ela e vou usar pra fazer tudo. Agora vamos subir pra trabalhar. Vou ser muquirana até no trabalho, porque tá no sangue do pai. Ah, eu não tô acreditando. Acorda, parceiro. O sono tá mó caro, 25 centavos, um sono, e você dormindo aí? Uma pica também. O sono tá caro? 2 dólares. Já tô arrumado pra trabalhar. Sim, eu coloquei um boné pra esconder minha cabeça de ovo. Ah, eu não tô acreditando, mano. Se eu ouvindo música, você olha o carregador. Economizar. Agora eu vou arrumar o restaurante aqui. Mano, eu vou ser muquirana até no restaurante. Vocês vão ver. Já era. Muquirana. Hoje eu tô sendo 24 horas muquirana. Sabe o que é isso? Mexendo o saco. É, economizando. Aqueles caras que economizam tudo. Luz, água. Meu Deus, eu tô deixando que você vai gastar. Tudo que for desperdiçar, jogar fora, resto, arroz, sejão. Joga aqui, ó. Que aqui é pros cachorros, tá ligado? Gastar dinheiro com ração. Tô sendo 24 horas muquirana. Tipo, eu não vou usar a minha internet. Eu vou lá pedir a senha do wi-fi pra vizinha. O que é que tá acontecendo? Que eu tô usando o wi-fi daqui faz mais de anos já e mudou. Agora eu tô querendo terminar a minha série. Ó, eu quero pedir uma coisa pra você, mas é uma coisa que você vai me ajudar fazendo um vídeo 24 horas sendo muquirana. Sabe o que é muquirana, né? Não sei. Ó, só o olho dela aqui, ó. Tem como você emprestar a senha do wi-fi pra mim só por 24 horas? Tá falando sério? Tô falando sério. Coloca aí. Vai derrubar meu celular não, hein? Depois você vai conseguir ver. Eu não vou, eu não sei nem. Caraca, você não vai passar pra mim o wi-fi? Não, demora então. Eu vou hackear. Eu sei que a senha é Jesus123. Tentei pedir a senha do wi-fi da vizinha, mas eu vou voltar lá depois. Eu não vou botar internet. Eu não vou pagar 60 reais de internet se eu tenho a sua. Mano, como eu sou muquirana, eu não gasto. Eu não quero gastar com nada. Tá essa panelinha aqui, tá ligado? E olha só como tá o dia. Sou larado, um calor, tá parecendo inferno. Tá quentinho, tá quentinho. Vou pegar um ovinho aqui, né? Vou colocar lá na laje pra ver se o bagulho vai fritar. Você acha que esse ovo vai fritar na laje? Isso é mó porcão, hein? Porcão o quê? Economizar. Sou muito, muito muquirana. Essa laje aqui, ó. Vou colocar o ovinho pra fritar. Dá o ovo. Vamos ver, rapaziada. Vou deixar bem aqui, ó. A parada vai fritar, mano. Aqui tá muito abafado. Vocês querem ver se o bagulho vai fritar? Final do vídeo. Você vai ver o ovo frito. Olha o que tem aqui, ó. Comida que sobrou. E não vou jogar osso, porque o osso rasga a barriga do cachorro. Eu não quero matar meus cachorros. Eu quero eu mesmo pegar e assar eles no Natal. Tá com o balde. A gente enchendo já, hein? Aí eu tô aqui na cozinha trabalhando, mano. Olha o que tá aqui. Ai, que fofinho. A foto do meu pai. Vida, te amo. E eu só queria cuidar de você. Eu nunca vou fazer isso, tá ligado? Porque eu não vou namorar. Porque namorar dá muito gasto. Agora, uma coisa que eu não economizo. Fala, abrisones. Aqui não tem economia. Aqui é partura. Essa coisa de muquirana é muito triste. Coloquei no papel filme, ó. Que é higiene. Os clientes tá comendo bem, mano. Tá deixando só um restinho de nada. Aí, eu sei que isso aqui não tem nenhum contexto, tá ligado? Do bagulho do vídeo. De ser muquirana. Eu vou pegar. Vou fechar a marmitex do motoboy, tá ligado? E olha o que eu vou fazer. Vou logo fazer uma surpresa pra ele. Isso aqui não dá nada de mais. É um sorriso, né? E assim, ele vai ter um almoço pica. Um almoço. Rapaziada, ele viu, mano. É um sorriso, vai. É um sorriso, tá ligado? É um sorriso. É um nariz aqui, né? Fazendo um vídeo dos bagulhos assim de ser econômico. Vai muquirana, come o que sobra, tá ligado? E vai sobrar tudo isso aqui, ó. Se não eu não comer, vai pro lixo. Quando eu reviro o lixo, eu tenho a chance de conseguir comida gourmet de alto padrão. Então, eu tenho que comer pra ir no ir pro lixo. Que é de graça. Tô certo, caralho, tô certo. Mano, tem um guerreiro. Eu vou pegar o que vai sobrar. Tá sobrando aqui que ia pro lixo, mano. Mais ovo, tá ligado? Vou pegar só um mesmo. Ixi, mano. Que sorte, mãe. Duas gemas. Os caras que vem almoçar aqui, tipo, eles deixam o refíço sobrando. Bebem a metade. Fala assim, guarda pra mim quando eu voltar pra almoçar, eu tomo ele de novo. Aí tem um aqui. Eu vou pegar um copo escotido. Como é bom ser muquirana. Que que é isso? É a dança do muquirana. Tá sobrando coisa aí? Eu vou comer, hein, porra. Tá sobrando coisa aí? um copo aqui um copo de refri a não mano não tô acreditando comendo caluz acesa isso aí terminei de raspar e tem uns grãozinho né eu não gasto dinheiro com água tá ligado para lavar a luz eu mesmo lavo o prato fica limpinho gente tem que ver eu compro requeijão e reutilize os copos assim como esse sorvete que vira tapueta água tá muito cara mano é melhor lamber o prato dinheirinho da água dá pra você comprar mistura é de galinha sinceramente rapaziada tô pensando fazer um churrasco então eu tenho que agilizar não pode ir para o que não pode trazer um quilo daquela lá agora é só esperar a cabeça de seu trabalho precisando de um banho aquele banho mas eu não vou gastar muito eu pego balde para utilizar a água e eu tomo banho com a roupa também por causa que eu já lavo a roupa junto do banho porque economismo ai que banho gostou um banho especial um banho gostoso olha agora eu posso usar essa água de todas as formas aí ó não vou desperdiçar lavar o quintal fazer o minhoio eu lavo a roupa junto já ó ó pronto tô gastando muita água aí você tira a camiseta agora aí tá porra tirou a camiseta você acha que eu vou desperdiçar essa água preciosa do meu suor ó ó que maravilha mano ó que maravilha short olha o que tem aqui meu deus vou tirar a cueca também essa água agradável para a gente usar em várias coisas deve espoupada só não olhar ela não sujar muito ah não mano ah não viado a luz acertar aí tô fedendo mano agora tomo banho direito tô acreditando nisso tá gastando energia mano olha mano luz acesa consciência consciência mano hoje agora eu tô com vontade de fazer o que cagar você acha que eu vou dar descarga você sabe quanto de dinheiro vem aqui na descarga 15 reais por cada descarga então cara papou vou usar água que eu preciso fui no meu banho aqui ó já só tem o torosso já foi motoroso lá o nosso pai só jogar e assim economizamos esse álcool e se descarga filha da eu uso short de dois lados dá para usar esse e sujei no lado eu uso o outro para não gastar água de novo só um pingue ali sem água de novo e deixou o pé de galinha fresquinho eu gosto cunha mesmo se está ganhando rapaziada seguindo não sabe fala aí fala aí Anderlai Luiz Luiz rapaziada uma força moleque lá eu ganhei de graça fazer nosso churrasco dos muquirana as coisas começaram a melhorar graças a deus é um pezinho de galinha agora normalmente eu ia para academia tá ligado eu não vou mano porque eu tô sendo muquirana hoje não vou pagar academia não vamos para academia natural de graça eu falar para vocês que estava na metade do caminho encheu o cartão de memória da câmera mas teve que voltar aqui para desvaziar a câmera vida de muquirana é foda agora para dar um pump no músculo é de graça natural só tá para mim academia começa aí para isso aí ó tá pegando aqui pagar mensalidade de 60 conto por mês mas tem esse equipamento aqui potente ó o tamanho do braço dele o tiro na gasto é só a palinha só a paga vamos voltando aqui ó pelos mato vai ver se nós acham bagulho agradável a gente ficar poderão caralho serial viagem serial para achar muitas coisas que dá para viver não serve para os outros mas serve para você como esse cederá rindo do que esse é que eu vou levar para mim com certeza eu achei que você é bom aqui é o ouro ela chama de tesouro eu chamo de lixo móveis tal dá para se imobiliar sua casa todinha aqui agora chegou a hora do nosso churrasco é de galinha rapaziada que isso coletou fala se não dá vontade de comer tirei a unha já dos pés de galinha aqui os pés bonitinho vou botar para a grilha aí gordo parece para buscar uma aí fazer um pezinho para nós comer vamos colher aqui né aqui embaixo aqui ó nunca acendi uma churrasqueira na vida é a primeira vez que você deixa churrasqueira para fazer pé de galinha tomara que dê certo churrasco viado churrasco eu acho que não deu certo vou levar para os mestres churrasqueiros trouxe o pé de galinha para os mestres vamos temperar com sal já tá no preparo já linguiça picanha o chão duro o chão mole contra filé e cupim em tudo nesse churrasco esse é o que irá nem o cara não tem a moto ele lança o motorzinho parabéns é um piranda tirando a churrasqueira para fora do pé de galinha tá deixe o pé de galinha vai tá com o tempero tá com o tempero aí cara churrasco bom e barato aí eu não vou dar isso aqui para o meu amigo sarninha sarninha quebra nem com o meu irmão ingrato você chegou na hora certa é seu e tapou cheiro tá cheiro bom bagulho duro da desgrama quando eles rapaziada depois do churrasquinho de pé de galinha nada melhor agora eu quero assistir uma tvzinha né mas eu não quero gastar tá ligado energia de casa eu assisti só um programa tá ligado eu gosto de assistir show da fé vou dar um grito aqui vizinha quero assistir uma tv né eu ia zoar ela ia pedir para mim assistir uma tv aí fala assim o vitor perguntou para você se tem como ele assistir uma tv aí agora eu quero carregar meu celular que tá meio descarregado eu vou lá na Samira porque eu não quero usar energia da minha casa eu vou usar da casa dela para carregar o meu celular como você colocava só por cair aí por carreguei meu celular na casa da trouxe não gastei nenhum tipo de energia do meu bolso agora eu vou dar ação para o meu ao ao só um pouquinho para cá 123 quadra bom tá bom para você também brincando rapaziada vocês acham que eu só vou dar aquilo ali de ração para os cachorros é claro lá esses pão aqui ó tem cinco pão velho aqui para ele vou tomar outro banho mano pedido já tomei fumaçada de carvão sentei no chão sentei no chão sentei no chão sentei no chão chão sujo sentei no chão chão puta que pariu vai tomar como eu tô sendo muquirana 24 horas e sabonetes aqui zero mas não eu tô sendo muquirana tem que pegar isso aqui derreter no microondas vai virar um sabonete decente um minutinho né eu acho que dá agora eu tô pronto para nossa sim evaporou o sabonete vou ter que tomar banho com sabão em pó que eu achei aqui só um tequinho para tomar um banho agradável você está perguntando cadê minha xícara que eu ia beber água o dia inteiro com ela nem bebi água hoje só tomei aquele café ela tá aqui ainda eita quase quebrei só com o tequinho de café aqui vocês vai ver como eu vou lavar pegar nosso baldinho né ó desligar a luz fechar aqui o balde de baixo agora eu vou tomar banho sem roupa né mano porque eu tenho que estregar minhas partes em chá e luz apagada por favor fudeu como eu vou estregar minha boca cansado de ser um que não terminei de tomar o banho e esse short mano esse lado tá sujo eu vou virar o outro lado desse short agora eu vou pegar e vou lavar a nossa taça água que eu tomei banho economizar aqui uns três reais olha só que é genial agora eu vou dar aquela degustada na água né então tchim tchim a água que eu usar para lavar o copo eu usei para beber nossa olha só acabei de lembrar rapaziada deixei a comida separada para os cachorros e não de pra ele o mãe se jogou a comida do cachorro fora e jogou fora e jogou fora desperdício eu achei aqui mano algum restinho de bolo vou comer parece que tá novinho gente olha tá meio bagunçado mas dá para comer nosso pessoal comendo um lanche sobrar alguma coisa assim só um pedacinho deixa para mim tá a sacola se não for usar dá para colocar de lixo aqui em casa tal encontrei comida pronta nesse saco hora da verdade agora vamos ver se a parada cozinhou vamos ver vamos ver se o bagulho tá com vixi mano eu vou comer um outro só gema que tá dura já vamos jogar no churrasco acabei de acordar aqui rapaziada e ontem mano foi lá perguntar para minha vizinha se eu podia assistir tv mas ela tava dormindo aí eu fui ontem mesmo de noite mandei uma mensagem Oi vizinha tudo bem é posso assistir tv na sua casa aí ela foi lá e respondeu é lógico que não né moleque você não tem casa não cada uma agora são 10 e 8 nós começamos o nosso 24 horas era 9 e 28 isso quer dizer que acabou nosso 24 horas agora eu posso cagar da descar espero que vocês tenham gostado tá ligado eu trouxe tipo 24 horas pá mano tô me esforçando para crescer aqui o canal mas deixa seu likezão se você gostou comenta que você achou tal desse 24 horas e siga no instagram que tá aqui embaixo escreva no canal se você não for inscrito ativa o sininho para receber tudo que tá vindo compartilha esse vídeo com seu vô sua vó seu cachorro todo mundo esse foi mais um vídeozão rapaziada espero que vocês tenham gostado e é ahhh